Veja bem pessoal, olhe o tamanho da roça de Seu Mané, nós estamos aqui no começo da roça de Seu Mané, Seu Mané sou eu, olha, antes desse negócio de chuite, de lapisapo, internet, eu não sei nem chamar isso, a minha roça era 10 tarefas de terra, mas agora de um dia desse pra cá, olha o tamanho da minha roça. Não posso trabalhar mais, né, só atendendo o povo, isso mesmo eu nem trabalho, botei foi o seu Antônio para trabalhar hoje, para receber não sei quando, rapaz, não sei quando eu vou receber, porque ele tem esse costume, quando eu chamo ele para ir para a minha roça, ele bota toda dificuldade, mas quando é para vir para dele, eu estou pronto, não sei nem quando é que recebo, Seu Mané é para arrancar os pés de canapu? É não, os canapu deixa, é né? Isso aí é canapu. O senhor come isso aqui? Come, ali tem um pé de mamoeira, aqui tem um pé de goiabeira, Pode arrancar essa espécie de feijão velho? Não, também não, não vai arrancar o feijão? Sim não, é para deixar firme também. Não quer não limpar o roça para tudo?